Olá pessoal, eu sou o Rafael, esse é o canal Funcional E hoje eu aqui em São Paulo Resumir fazer uma resenha na raça Como assim Rafael na raça? Não tem rito na mão, não tem iluminação, não tem nada Vou só contar pra vocês Mas antes, duas informações A primeira é que eu fui no encontro de booktubers Um evento que aconteceu aqui no Vila Lobos, em São Paulo Se você não conhece, não perde mais tempo, vem no próximo Vale a pena você conversar com o seu booktuber favorito Conversar com outras pessoas também E conhecer o pessoal Vou deixar a foto do pessoal que eu encontrei lá Tem muita competição, é muito bom Eu ri muito nas competições que teve Tem muitos sorteios As editoras todas apoiam o evento Então assim, é muito bem organizado Ganhei alguns marcadores, tá? Aqui do Scooby, da Darkside E assim, se tiver oportunidade, não deixo de ir não Vale realmente a pena O segundo recado é o seguinte O canal Borderlier e o Real Ficcional Vai fazer uma parceria Pra ler um livro que todo mundo conhece Mas parece que pouca gente lê Que é Os Três Mosqueteiras De Alexandre Dumas A gente vai ler junto o livro A gente começou na última terça Mas dá tempo ainda Pega o seu, leia junto conosco Acompanha as redes sociais Vou deixar os links aí embaixo Tanto o canal dela Quanto as minhas redes sociais Pra você acompanhar junto E aí a gente pode conversar bastante Sobre o livro Que aliás não é tão pequeno, tá? Tem muitas folhas Mas que é um clássico aí Então, vamos lá Desenterra o seu e vamos ler Vamos falar sobre a resenha agora Então, Onde Cantam os Pássaros Foi escrito por Evil Wild E foi publicado pela Darkside Books Vou deixar a foto do livro aí Este livro foi o primeiro que eu li Aí no ano 2016, certo? Vai contar a história de Jake White Que é uma mulher jovem ainda Que mora em uma fazenda No dialeto goianês É roça E como meio de subsistência Ela cria ovelhas Entretanto, da noite pro dia Essas ovelhas começam a morrer Mas não de forma comum Descortejada Delacerada Desmembrada Só morte feia mesmo E a Jake então Começa a se preocupar bastante com isso E se sente muito angustiada E com muito medo Sobre o que é que está matando as ovelhas É uma coisa desconhecida E particularmente Eu também não sei o que é que está matando Uma das coisas mais legais deste livro É a técnica que a autora utiliza Eu não vou dizer o que é a técnica Porque isso compromete a leitura E eu não quero que você já entre sabendo Como é que funciona esta técnica Leia Você não vai se arrepender Você vai perceber que é uma técnica singular dela Que até então eu nunca tinha visto ninguém fazer Não estou afirmando que ninguém nunca fez Não é isso Mas eu nunca vi isso em um livro Então só aquela técnica vale muito a pena Outra coisa muito marcante no livro É como ele é misterioso Então sim, personagens misteriosos Cenários obscuros Passado mal contado Ou contado de um jeito suspeito As situações plausíveis Então ele é repleto desses elementos Que vão te causar dúvida Uma das ideias da escritora É te causar uma dúvida Isso é muito bacana E aí eu vou entrar numa parte Que pode ser spoiler Então se você não gosta de spoiler Lê E venha aqui depois conversar comigo Porque realmente é um livro Que depois que você lê Você tem que conversar com uma pessoa Porque ele vai trazer algumas dúvidas Se tem alguma coisa Você pode ter certeza deste livro É que as ovelhas da Jake Estão sendo atacadas Então sim Alguém tem que pagar por isso Quem é que vai atacar as ovelhas? E na minha opinião Cinco coisas Podem estar atacando as ovelhas Primeiro Um homem Um ser humano Que eu quero dizer Um animal doméstico No caso Se é doméstico Alguém é dono dele Um animal selvagem Um ser sobrenatural Ou uma alienígena São uma dessas cinco Eu não sei Não sei É por isso que eu disse Que é um livro Que depois que você acaba Você tem que conversar com as pessoas Porque cada um vai ter uma opinião diferente Particularmente Eu acho que é alienígena Do meu ponto de vista Mas poderia ser qualquer uma das cinco Mas a questão é Quem vai pagar pelas ovelhas? É muito simples aqui Se for alienígena Ninguém Porque alienígena não responde processo Não por enquanto Pelo menos Se for um ser sobrenatural Também É impossível você cobrar Alguma coisa E eu nem recomendo cobrar Se for um animal selvagem Da mesma forma Não tem de quem cobrar O animal é selvagem Ele não tem um dono Ninguém é responsável por ele Ele é nativo Entretanto Restam O homem E o animal doméstico Se quem está matando as ovelhas Da Jake É um ser humano Ele responde por duas coisas Uma coisa na esfera civil E uma coisa na esfera penal Na penal É o crime de dano Artigo 163 Do bote penal Na esfera civil Ele é responsável Por ressarcir A Jake Mais perdas e danos Porque ali Era uma forma De subsistência dela Então são essas duas coisas Que se aplicam Se for um ser humano Mas se for Um animal doméstico Esqueça o crime de dano Só cabe cobrar Pela responsabilidade civil Do dono Do dono do animal Se um cachorro Estava matando as ovelhas Da Jake Por exemplo O dono vai ter que pagar Como se fosse ele Vamos voltar Para a literatura Uma outra coisa Que eu acho Bastante legal No livro É se a escritora Ela estava querendo Mostrar o passado Ou o presente Eu não sei Às vezes Ela usou do presente Só para contar O passado dela Aliás Ela contou De uma forma Bastante peculiar Que eu já falei Que é a técnica Que ela usa Ou ela queria Contar o presente E aí Alternativamente Ela ia contando o passado Para amarrar você Porque o passado dela É muito intrigante E isso prende a gente No livro Eu posto Primeiramente Depois que eu entendi Como é que ela estava Contando o passado A forma que ela estava Contando Eu fiquei totalmente Preso no livro Eu queria Ler, ler, ler Antes de mais nada É uma boa história O final É bastante peculiar É um livro assim Se você não gostar dele Ainda vale a pena ler Porque a técnica Que ela usa É sensacional Então sim Se você gosta De ler também Para ver como é que O escritor Se comporta Esse é um exemplo De livro Que você tem que ler Porque É muito fascinante Leia o livro É da Darksite É um livro bonito Vai te agradar Confortável a leitura Vale a pena Não é muito grande Vou deixar A custa de páginas E a resenha hoje É essa Desculpa se teve Alguma coisa diferente Mas é porque Eu fiz tacaça mesmo Se inscreva no canal Carta, não sei Curta o real Funcional As redes sociais Carta, e até mais Tchau 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 Tchau